O produtor Ricardo Bartolo, desde a década de 80, quando adquiriu a fazenda Cinco Estrelas, vem fazendo um trabalho de preservação no córrego feio, que passa em sua propriedade e nasce a poucos quilômetros dali. Apesar de usar a água para irrigação do seu cafezal, Ricardo diz dar a contrapartida ao meio ambiente e que preservar é uma ação prioritária, pois o café e as lavouras dependem da irrigação. É importante a gente frisar que todo produtor necessita de água. O seu café não dá café se não tiver água. O gênero de primeira necessidade do café é água. Então é importante a gente frisar que a água para mim é o insumo número um do meu café. Eu preservo a água desde lá de cima, desde onde eu planto café até aqui embaixo. Aqui embaixo, onde começa o rio, desenvolve o rio, que vai abastecer a cidade. Eu acho que é imprescindível a gente ficar sempre de olho neste insumo número um da nossa atividade agrícola. E esse trabalho de preservação aqui, que a gente está vendo, a mata ciliar bem preservada, é um trabalho de anos, né, Ricardo? É, eu comprei a fazenda aqui em 88, nessa época isso aqui era um pasto, tinha gado andando por aqui. A primeira coisa que nós fizemos foi remover gado, tirei inclusive as cercas do entorno, porque eu não tenho gado na minha área de café. Então a ligação entre a área de preservação e o café não tem cerca. Não tem cerca justamente para ninguém usar essa área de reserva como uma área para pôr animal. Então eu acho que foi o primeiro passo. A partir daí a gente vem cuidando para que as águas das estradas desenvolvem, não façam erosão em cima das áreas de preservação permanente. Eu criei micro bacias na estrada, no contorno da estrada, para reter a água, infiltrar a água no solo. Lá em cima, na minha unidade de café, em todas as estradas, eu tenho captações de água localizadas para segurar a água em cima do café. Então eu sempre digo o seguinte, a retenção, a água desse rio aqui, ele depende da área de retenção lá em cima. Então o mato plantado na rua do café, mais a aeração do solo do café, isso é imprescindível para que a água de chuva penetre e venha através do subsolo, venha de desembocar e abastecer os nossos rios aqui da região. Bom, e esse projeto que foi lançado hoje, e esses recursos serão disponibilizados, vem justamente a fortalecer esse projeto que você individualmente começou antes. A região do Cerrado Mineiro sempre atenta a essas necessidades de consumo dos nossos consumidores. Ela desenvolveu ou criou esse consórcio Cerrado das Águas, que o objetivo é primeiro ter um modelo aqui implantado no córrego feio, para depois multiplicar isso para as outras regiões do Cerrado. A gente vê que o consumo das águas dos rios do Cerrado pela irrigação vem aumentando a demanda, já começamos a ter áreas de conflito, de interesse, de falta de água pela irrigação dos produtores. Então nada melhor do que fazer-se um projeto de desenvolvimento de águas e esse projeto ser monitorado por pessoas especializadas, que desenvolvam um trabalho de recuperação através de monitoramento profissional, para que a gente possa recuperar o mais rápido possível as áreas e a gente medir o quanto de recuperação de água isso está acontecendo. Não vai ser mais uma coisa empírica, vai ser uma coisa mensurada, uma coisa medida por órgãos especializados no assunto para dizer ao final do trabalho, olha, recuperamos, replantamos, sei lá, 20 mil hectares de mata ciliar e a água melhorou em X volume de água. Eu acho que esse é o ponto principal deste benefício que trará o consórcio Cerrado das Águas. Sobre o projeto de recuperação do córrego feio, o Ricardo diz ser bem visto no exterior, pois o consumidor e importador observam com bons olhos o café produzido com certificação e respeitando as boas normas ambientais e humanas. Eu acho que o consumidor que toma um cafezinho lá na beira dos lagos da Suíça, lá no Rio Reno, ele quer curtir a vida dele, aproveitar o sabor, o aroma do café, mas ele está preocupado em que o mundo fique melhor do que ele está. E eu acho que isso traz, através desse consumidor, para o torrefador e que acaba chegando no produtor uma demanda por esse esforço de melhorar a natureza, de conservar mais. E eu acho que nós, principalmente nós aqui da região do Ceará de Mineiro, a gente está fazendo isso com muito afinco. Eu acho que nós somos reconhecidos por produtores que contribuem para a melhoria do meio ambiente, contribuem para essa sustentabilidade do nosso negócio. Então, eu vejo que nós somos bem demandados pelos nossos consumidores em cima dessa melhoria da sustentabilidade.